Vamos lá? Boa noite, Vinícius, pagode do Vini. Boa noite, boa noite, bom demais estar aqui, feliz demais. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, viu? Bacana, cara, é um prazer todo meu, você sabe disso, porque nós já conhecemos, conheci esses caras lá no Grilo, né? Aí chega lá e fala, rapaz, tá de brincadeira, esses caras só querem muito. A Jardim FM 100%, você que tá com a gente aí, Felipe? Tá, Vivian da Silva. Vivian da Silva? A Josi... 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 Negar... A Josi... A Josi, deixa... Tchau, Josi. Eu tenho certeza que quem escreveu aí essas letras que você tá lendo aí foi o médico, né? Nada a ver. No Instagram. Essa foi doida. Vamos apresentar essa rapaziada, mas esse microfone tá ligado, pode falar aí. Se você quiser. Pode falar essa distância aí. Rola aí, Vinícius. Esse é o Marilson. Tá saindo aqui o som. Tá saindo aqui sua voz, tá saindo limpinho aqui. Eu sou vivo a tocar. Bacana, isso é o que nós precisamos. É... Pode deixar aí mesmo, o dia que tá aí, que vai pegar limpinho aqui. Pode deixar aí. Aí, tá bom, aí, tá bom. Pode... E você é quem? Eu sou o David. Oi? David. David. Pagode do David, rapaz. E agora vamos apresentar aqui o... Jefinho. Jefinho, pagode do vinho também. Jefinho! Olha aí. Então nós temos aqui a banda, tá todo mundo aqui. Completo. Na verdade, o pagode do vinho hoje, ele é linha de frente dele, de Jefinho. Tem o Marilson que faz parte da nossa banda, nosso produtor musical também. E fora a galera que acompanha a gente aí. Produtor musical? É, esse que comanda o show. Esse que dita tudo. Viu aí? Diz que eu falo com você. Produtor musical. Cara, eu também sou produtor musical. Entendeu? Mas, depois você me ensina algumas coisinhas sobre produção musical. Depois você me ensina algumas coisinhas sobre produção musical. É claro, é. É vivendo e aprendendo, meu brother. Pois é, gente. É o seguinte, vamos tocar um pouquinho aqui, ó. O que vai sair aqui mesmo? Deixa eu ver. Não, tem que colocar a música do lado de cá primeiro. Pera aí, calma aí. Vamos ver aqui, vamos colocar do lado de cá, ó. A música aqui, agora sim. Ó. É essa? É essa. É essa? Aquele mais novo. Quando ele mandou essa música pra mim, gente, já falei assim, ah, eu adorei. Porque é o seguinte, eu sou o cara, velho, que eu tenho 20 anos e eu nunca menti. Sinceramente, e esses dias o cara, rapaz, mandou uma música pra mim aqui e falou assim, cara, eu canto igualzinho àquele cara lá, como é que é o nome dele? Aquele que tem uma barbinha. Não pegou uns milho no arroz esses dias aí, como é que é o nome dele? Gustavo Lima. O cara, poxa, velho. É um mineiro, um mineiro aqui de Minas, é mineiro de Minas. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Aí, o que acontece? Canta igualzinho ao Gustavo Lima. Eu falei, ó, cara, é o seguinte, pode vir. Se ele estiver ouvindo, eu quero mandar um abraço especial pra você, meu brother, beleza? E as portas da Radar FM sempre vai estar aberta pra você aqui. Bacana? Aí, ele chegou aqui e eu falei assim, mas você fala, o Gustavo Lima é esse que tá aí na mídia ou um amigo seu? Tem isso também. Cara, não encaixou. Sabe o que eu falei pra ele? Que é o seguinte, olha, isso aqui eu vou falar a verdade pra você. É uma coisa que, eu também sou músico, eu sei disso. Você tem que criar o seu próprio estilo. Sim, fato. Você não precisa ficar assim, tudo bem que eu me inspirei, né, que eu me inspirei um pouco, né, em César de Camargo, Luciano, né, na minha música que eu canto, mas eu não sou a voz de César de Camargo, Luciano, que eu também não aguento, que ninguém tá aguentando, né, essa é a verdade. Então, eu não posso inspirar numa coisa que eu não aguento, entendeu? Assim, é, o cachaceiro virou, não dá, velho, não dá pro cara cantar, né, o cara tem que criar o seu próprio estilo, é só a nota que você aguenta começar e terminar. Pagode do Vini surgiu como? Pagode do Vini, na verdade, surgiu de uma volta minha aos palcos, né, volta ao pagode, fiquei durante um período parado, mas através de amigos em comum, as pessoas do dia a dia nos incentivaram e me incentivou a voltar a tocar novamente. E com isso eu tive uma grata surpresa e uma honra de poder repatriar, né, algumas pessoas pra poderem voltar comigo, que é o David, que é meu amigo de muitos anos, muitos anos, pra mais de 28 anos de amizade, sempre comigo nessa correria, né, desde o inicio, eu conheço o David há muito tempo, a primeira oportunidade que eu tive de cantar em um grupo foi através dele, ele que me incentivou e me trouxe pro meio, né, e me trouxe pro trazer aqui na Rádio Rádio FM, Pagode do Vini, muita gente falou assim, o Pagode do Vini vai aí, o Pagode do Vini vai aí, o Pagode do Vini vai aí, até o Felipe falou assim, Pagode do Vini, eu nunca vi esse cara com a voz tão grossa daquele dia, Pagode do Vini? Não foi, velho? Você tava ao vivo? Eu tava ao vivo. Pois é, e é que a voz dele não é aquela voz grave, né, velho? Mas na hora que eu falei Pagode do Vini, a voz dele ficou pra ele, eu se demorei, Pagode do Vini? E assim, eu sou muito grato, porque quando surgiu a oportunidade de voltar, né, a tocar, a primeira casa de show que a gente fez foi aqui em Santa Luzia. Por isso, em especial, eu optei em fazer esse pré-lançamento aqui com você, porque foi aqui que o Pagode do Vini realmente aconteceu. Nós, eu e o Dejo, nós somos de Justinópolis, Ribeirão das Neves, mas o Pagode do Vini nasceu aqui em Santa Luzia. Ô cara, se você escolheu a Rádio Radar FM para... cara, eu vou ficar, vou acabar chorando, mas o que eu quero é que você trouxe, eu tô aí? Não, hoje eu não trouxe. Cara, você do que precisa mesmo, você não traz. Cara, que eu fico muito feliz. Eu optei primeiro pela receptividade lá, naquela vez que a gente se encontrou, e foi bem bacana, você entendeu o nosso lado, deixou a gente confortável em fazer aquela entrevista naquele momento, e a partir daí, sempre nas conversas, você sempre me deixou bem tranquilo, enquanto músico, enquanto apresentar o nosso projeto, e nada melhor do que a gente apresentar o nosso projeto de fato, aqui, porque foi aqui que nasceu o Pagode do Vini Pê. Então, as primeiras oportunidades foi aqui, e hoje, graças ao nosso seu Jesus Cristo, a gente vem trabalhando muito em diversos lugares, e a gente tá com uma agenda, assim, graças a Deus, muito completa, muito completa. A gente, hoje, de fato, a gente tem Pagode marcado até abril do ano que foi. Olha, cara, eu gostei tanto do Pagode do Vini, que eu tô abrindo uma coisa aqui agora, uma exceção aqui agora, que eu nunca fiz isso pra banda nenhuma que veio até aqui, entendeu? Mas, me comoveu bastante agora você falar, falando sério, que é difícil ver o sério, bicho, agora eu tô falando sério. Aí, tirou do sério. Eu mesmo tirei do sério. Tentou, mas não conseguiu. Tentou, mas não deu. Eu tentei, né? Eu tentei, vocês viram. Mas, o que que acontece? A agenda do Pagode do Vini tá liberada pra ser apresentada na Rádio Rádio FM. Manda pra minha agenda que nós vamos fazer uma propaganda pra colocar a agenda pra tocar direto na Rádio Rádio FM. Isso é uma honra, é uma honra, né? Eu costumo dizer que nada nesse mundo a gente não é sozinho, né? A gente trabalha com pessoas que querem ver o bem da gente e assim vice-versa, né? Não adianta o Pagode do Vini P querer crescer sozinho se a gente não tem uma contrapartida de pessoas também a ajudar. Então, é um ligando ao outro, né? Então, o Pagode do Vini P hoje existe, ainda assim, muito pela rádio, que é a Rádio FM, e também pelas plataformas. E hoje, a gente tem uma gama imensa aí de locais onde a gente pode nos apresentar, em referente à música, a vídeos e etc. Mas, também, essa força também ainda é muito grande. A força da rádio, principalmente a rádio comunitária. Porque atinge, às vezes, parâmetros que, às vezes, a rádio grande não atinge. Porque a rádio grande, ela atinge, mas, muitas das vezes, ela já é muito comercializada. Então, esquece o fim, que é o fim música, pra focar no fim comercial, que é o ganho. Comercial, é. Então, a rádio comunitária, ela atinge, sim, ainda o fim de querer divulgar e apresentar aquilo que é local. Nós não somos daqui, mas foi aqui que o Pagode do Vini P nasceu, então a gente é muito honrado. Inclusive, não só na música também, mas nós também aqui na Rádio Rádio FM, a gente narra o futebol somente de Santa Luzia. Exatamente. Só de Santa Luzia. Isso é muito bom. Aí, esse dia, eu tive até uma, uma, um cara, rapaz, você narra futebol demais. Eu falei, que isso, nem tanto, mestre. Eu, sei lá, mas narra muito. Eu falei, não, eu não narro, cara. Não é você que narra? Eu falei, é. Mas eu acabei de falar que é você que narra bem. Não, você fala, é eu que narro, mas não tão bem o que você tá falando. Tá doido? Você falou, você é o cara, eu me senti assim, tipo, bem, amigos, da Rádio Rádio. Eu me senti um galvão. Eu falei, não, cara, tá demais, velho. Eu falei, não, menos, cara, eu narro, mas não tanto, mestre. Muitas vezes, às vezes, não é rádio, né? Eu não quis, você acredita? Eu não quis sair daqui. Eu falei, eu não quero, o cara queria que eu fizesse as taças das favelas, lá em Belo Horizonte, lá. Aí eu fiquei, não, cara, já tem dois jogos pra fazer aqui. Tem um jogo de domingo agora, que é o Havaí, né? E União, hein? É sábado, desculpa, gente, é sábado. Sábado, às 15 horas e 40 minutos, com a presença marcante do cara mais bonito do Brasil, Célio Nascimento. Agora é pronto. Não precisamos de muita coisa, não. Só a sua presença. E os comentários é com ele, Felipe Neves. Ah, pois é. Lá no campo da Havaí. Havaí e quem? E o outro time. Vila, né? Isso. Vila ou é União? Acho que é Vila. Dá uma olhadinha depois pra mim, que eu esqueci, foi tudo. E dia 16, nós temos também um jogão, também, lá na Arena Liberdade, final da Copa do Brasil, que eu tive a honra, muito obrigado aí, a Escola Liberdade de Soccer, muito obrigado aí, esse pessoal que falou assim, Célio, nós estamos encantados com a sua beleza e queremos trazer você aqui. Mentira, viu, gente? Não foi isso. Falou assim, vem narrar o jogo aqui pra nós e boas. Então, dia 16, então estaremos lá. Havaí e União. Desculpa aí, gente, que eu falei pra você, eu falei Javali e União, né? Havaí, viu? Havaí e União, deu uma trava-língua aqui. Pois é, vamos voltar pro pagode, então. Deixa eu colocar só um pedacinho da música aqui, pro pessoal ficar conhecendo a música aqui, ó. Ó, gente. Quando você ouvir essa música aqui, ó. Tá tão recente. Tá tão recente. Faça tudo pra pedir essa música na Rádio Rádio FM. Vamos tocar pra você. Muito, 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 muito. Quando eu saí pra você entrar até mim... Assim que eu entrar, tá tipo dublando a música. Assim que eu entrar no ar, já pode pedir a música. Que eu não falo louco. Tá combinado, né? Eu queria saber o que é essa música, a letra de quem? Então, essa música foi um meio que encontro de almas, sabe? Eu penso assim. A gente que trabalha na música, trabalha no meio, a gente vem buscando sempre trazer alguma coisa pra poder surpreender. Eu, como vocalista, como cantor, eu gosto muito de cantar coisas que falam realmente do coração, que falam de amor. É o meu jeito, né? Eu sou um cantor que gosta de falar de amor. Assim como o Belo gosta de falar de amor. Assim como o Péricles, que é a minha maior referência. E buscando referências pra trazer pro Pagoda do Unipê, a primeira eu trouxe isso, trouxe o amor. E é a composição de três compositores. Um deles já é um amigo, já que eu tenho há bastante tempos. Não pessoal, mas de redes sociais, de conversar, de trocar figurinhas. Que é o Luiz Felipe Sanderson e o Emerson. Dois deles são cariocas e um é do Rio Grande do Sul, que é o Luiz Felipe. E ele me apresentou essa canção e falou Vini, é sua cara e eu acho que você vai gostar. E juntamente com o pessoal da Casa Radar, que é a gravadora, né? Que é o selo que fez com que esse sonho acontecesse. Num trabalho aí já aproximadamente de uns três pra quatro meses. E nasceu essa canção linda aí, esse corpo maravilhoso. Ficou muito bom, cara. É o nosso sonho. É o nosso filho, né? Como a gente costuma dizer. Muito bom, eu não sei, cara, mas esse vocalismo... É você que eu vou... É eu que sou. Cara, eu ia enojar o cara. Mas o cara já tá aqui, bicho. Falar com você, viu? Olha só a afinação desse cara, bicho. Olha isso. É eu que sou, cara. Que isso, cara. Graças a Deus. Eu fico feliz demais. Olha, é muito bom, sabe por quê? Porque eu falo a verdade com você. Gente, é o seguinte. Nós... A nossa... Tá normal aí? Se o telefone for igual ao dono... Se o telefone for igual ao dono, não tá normal. A bateria tá boa? Pois é. Não tá boa a bateria? Tá boa. Tá boa? É, tá boa. Eu não falo mal de ninguém. Aqui. Gente, é o seguinte. Olha. Voltando aqui pra... A gente... A nossa entrevista é assim mesmo, viu? É legal, descontraída mesmo. Olha. O primeiro CD que eu gravei na minha vida, era CD. Eu gravei 12 músicas. Quando eu comecei a ouvir, eu não consegui, cara. É. Eu sei. Eu ficava com vergonha, velho. Não, não vergonha não. Eu fiquei emocionado. É diferente. Eu fiquei com vergonha, você acredita? Aí o pessoal fala, você que tá cantando? É, eu sou eu. Aí o pessoal fala, ficou bom, cara. Aí eu vendi o CD pro cara. Que eu passo, três dias depois, eu passei assim, olha que eu vendi o CD pro cara. Aí eu falei, poxa, o cara fez o CD render pra caramba. Tinha dois. Porra. E eu vendi só um. Porra. Você entendeu? O que aconteceu, você acha? Ué, será o que que eu mereceu? Se eu vendi um, depois ele fez dois. Cara, mas realmente, eu era ruim, viu? Eu era ruim. Só eu e o violão. Eu não sei se eu tava tocando o violão ou o violão tava me tocando. Eu sei dizer pra você que, com esse CD, eu consegui, sabe? Uma fama bacana. Arrebentei, velho. Arrebentei. Fala assim, sério. Você é ruim, viu? Fiquei famosão, bicho. Ao contrário. Fiquei famosão, ao contrário. Tem um famoso que fala, esse cara é bom. Eu fiquei famoso ao contrário. Esse cara é ruim. Mas melhorei depois. Melhori. Fiquei umas aulas, tá? Aprendi a tocar mais um pouco. Entendeu? Mas a mudança minha daquele tempo pra hoje... É pouca. É isso, hein? Aí a pessoa falou assim, ó. Sério, você como cantor, você é um ótimo locutor. Falei, então deixa eu ficar na locução.